Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa agronegócio e eu desejo a você um dia muito feliz e abençoado. E no programa de hoje nós vamos comentar dos royalties da tecnologia intacta RR2 Pro, que se arrastam desde 2018. Você vai ver que no mercado do leite spot o preço subiu. Eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro, economista e diretor da faculdade FacMais, e nós vamos falar de economia e política. Você vai ver que os mercados americanos e chinês de carne suína estão em um momento de reestruturação e, por incrível que pareça, prejuízos. Eu vou conversar também com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar da maior crise alimentar do século XXI. E, por incrível que pareça, essa crise está se aproximando, a desnutrição vem crescendo, sem parar ao redor do planeta desde 2019. O programa agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado do leite spot que subiu de preço. Segundo dados do Milk Point Mercado, na segunda quinzena de março, o leite spot apresentou valorização se estabelecendo em R$ 2,68 por litro, um aumento de R$ 0,12 frente ao preço médio da quinzena anterior, que havia se estabelecido em R$ 2,56 na média. Para esta segunda quinzena de março, um novo e importante avanço foi observado nos preços do leite spot, na maior parte dos estados acompanhados, puxado tanto por uma menor oferta sazonal de leite no campo, quanto por expectativas ainda positivas para algumas categorias de derivados lácteos. Os anúncios do governador Ronaldo Caiado, que foi sensível às pontuações da FAEG, da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, trouxe medidas para o fortalecimento da cadeia leiteira goiana. O governo de Goiás sancionou o projeto de lei, que é modelo para ser replicado por todo o país. Pelo menos é o que mostra que Goiás está a um passo à frente, buscando o equilíbrio, buscando fazer com que todos os produtores de leite tenham dignidade e respeito entre os elos da cadeia. A lei aprovada em segunda votação na Assembleia Legislativa de Goiás, alterou a lei do programa Produzir Assim, vedando o incentivo fiscal do referido programa para empresas que importarem leite e derivados. O governador Ronaldo Caiado, ele aponta que quem tem o incentivo fiscal de não ter que pagar o imposto para Goiás, ele tem que priorizar o produto de Goiás. Foram assinados dois decretos regulamentando, a lei do Produzir e a lei do programa do ProGoiás, e uma instrução normativa em conjunto com a Secretaria de Economia, retirando os benefícios fiscais para trades e atacadistas que importarem produtos de leite e derivados. E agora vamos comentar de royalties, da tecnologia intacta RR2 Pro, que se arrastam desde 2018. A Associação dos Produtores de Soja lá do Mato Grosso, a APROSOJA-MT, comunicou que o Supremo Tribunal Federal, ele havia ordenado a Bayer a restituir mais de 10 bilhões de reais em royalties aos produtores do Estado do Mato Grosso. No entanto, a Bayer negou a alegação. De acordo com a ProSoja de Mato Grosso, o valor a ser pago pela Bayer, ele foi calculado em 10 bilhões de reais, com base em uma medida anual de 2 bilhões de reais desde 2018. E parte desse montante já havia sido depositada pela Bayer como garantia legal após uma decisão judicial no ano passado. De acordo com informações divulgadas pela Bayer, a decisão do STF não determina a restituição imediata dos royalties. Em vez disso, o tribunal simplesmente negou um recurso da empresa, tornando necessário que a questão seja julgada em instâncias inferiores. A Bayer declarou em um comunicado oficial que desde 2022 tem estado envolvida em discussões no STF sobre um pedido de liminar que resultou na obrigação de garantir o juízo. Isso asseguraria um eventual pagamento futuro, caso a ação promovida pela ProSoja Mato Grosso seja bem sucedida. A empresa ressaltou que a decisão recente do STF não está relacionada ao mérito da questão que envolve a data de expiração de patentes que protegem a tecnologia intacta RR2 Pro e os respectivos royalties. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido é o diretor do Instituto Saga das Águas e nós vamos falar da maior crise alimentar do século XXI. E essa crise está se aproximando. A desnutrição vem crescendo sem parar ao redor do planeta desde 2019. Guido Juliano, bom dia. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui para falar de um tema que já está há muito tempo aí na mídia, né? Bom dia, Antônio. Tudo bem, né? Está há muito tempo e isso preocupa o mundo todo, mas não se tem uma decisão sobre isso. A questão da subnutrição e da fome são coisas que parecem iguais, mas elas se diferem um pouco entre si, porém nós temos problemas sérios. E o primeiro deles são os conflitos, são as guerras, seja na Ucrânia, guerra agora. Nós temos 60 conflitos ao redor do mundo. Tudo isso é muito preocupante e muda completamente o mapa. O mapa da distribuição de alimentos e o mapa da fome. E outra coisa, Antônio, os problemas climáticos estão afetando as produtividades das lavouras ao redor do planeta, não só no Brasil, como nós assistimos esse ano, baixas produtividades de soja, de milho, por conta exatamente dessa interferência climática, de uma mudança bastante grande. E outra coisa, o desperdício, Antônio. O mundo hoje desperdiça um bilhão de refeições diariamente, ao passo que 800 milhões de pessoas ao redor do planeta passam fome. E para dificultar, Antônio, os produtos alimentícios cada vez mais elaborados estão se tornando menos nutritivos e mais nocivos à saúde do ser humano. O Guido, você é testemunha disso, nós aqui no programa falamos que nós temos que aumentar a produção, a produtividade. Mas quando a gente para para pensar, nós não precisamos aumentar a produção e a produtividade de comida, não. O que nós temos que ter é educação e não jogar fora uma quantidade enorme de comida que dava para alimentar pelo menos mais da metade do pessoal que está morrendo de fome, passando fome. Então, é uma falácia muito grande aumentar a quantidade de comida, não precisa. Nós temos que ter mais educação e parar de jogar fora. Às vezes, por causa de uma bobeirinha, numa fruta, você pega e não come essa fruta, né Guido? Você vai numa churrascaria, você vai num restaurante, você come até entupir, às vezes sobe a metade no seu prato, aquilo vira lixo. Cerca de 30%, 40% do que é produzido no planeta vira lixo. Isso não pode acontecer. É uma questão educacional, né Guido? Antônio, 70% do que vai para a lata do lixo é adubo orgânico. E a maior parte deste adubo orgânico é resto de comida. Resto, entre aspas, que poderia ser aproveitado de uma outra maneira. Então, o desperdício é muito grande, não só no Brasil, como em outros países. E a fome está aqui no Brasil, como está também em uma quantidade imensa de países. Falta realmente uma conscientização da população e ver que nós podemos realmente, dentro das nossas casas, interferir positivamente com relação a esta questão da nutrição e alterar o mapa da fome, Antônio. Guido, pode parecer uma bobagem, mas pelo menos nós temos o hábito lá na minha casa, às vezes, de falar o seguinte. Às vezes a gente deixa um resto de comida no prato que você não deu conta de comer. É aquela velha frase. O olho é maior que a barriga. Isso que você está deixando aí no prato, esse resto, dava para alimentar uma criança. Lá em Israel, ou na África, ou seja lá onde for. Então, a gente precisa botar a mão na consciência. A gente precisa ir a um supermercado, ao invés de pegar um tomate e jogar o tomate, quando você vai escolher, a turma joga, aperta. Não faz isso, não. Isso aí você está estragando o produto, não é, Guido? Então, tudo gira na educação e na política. Se a gente for um povo educado, a gente vai resolver muitos problemas que estão acontecendo no mundo. Antônio, é nós olharmos esses centros de distribuição, aqui em Goiás, o CEASA, em São Paulo, o CEAGESP, e dar um passeio por lá e ver a quantidade de frutas, de verduras, de legumes que são jogados fora, como o Antônio falou, por conta de alguns problemas visuais que alteram o valor do produto. E, então, eles resolvem suprimir aquilo, jogar fora e aumentar o preço daquilo que está dentro do padrão. E isso também terá que ser modificado. Nós temos que aprender a olhar com este olhar mais de empatia com relação à quantidade de pessoas que carecem de alimentos e não têm. É, infelizmente, Guido. E eu vou te contar uma coisa. Pelo andar da carruagem, eu acho difícil a população melhorar o seu comportamento. Difícil. Está difícil, não está, Guido? A gente que é um pouquinho mais velha, a gente está percebendo isso. É, é bastante difícil porque isso aí é uma questão de educação, é de berço. E nós fomos, principalmente aqui no Brasil, classe média, classe alta, mostrando que talvez o desperdício seja uma maneira de mostrar que tem poder aquisitivo. E é bom que a gente lembre que a maior parte da nossa população carece estar subnutrida, principalmente as crianças, Antônio. E isso nos preocupa sobremaneira, mas não existe um trabalho da mídia patrocinada pelo poder público para mostrar exatamente essa questão do desperdício de alimentos, não é? É, infelizmente. Infelizmente, Guido. Guido, mais uma vez, obrigado pela sua presença, temas excelentes e até a próxima. Até a próxima. E depois do intervalo, eu vou conversar com o Márcio Antônio Ribeiro, economista e diretor da Faculdade FacMais, e nós vamos falar um pouquinho de economia e política. E você vai ver que os mercados americano e chinês de carne suína estão em um momento de reestruturação e prejuízos. Nós voltamos já, é um minuto só. Se liga no Jornal do Meio Dia, é notícia com credibilidade, é prestação de serviço e você participando conosco. Como o Jornal do Meio Dia já mostrou, a Polícia Rodoviária Federal autuou 28 motoristas por transporte irregular de crianças durante o feriadão. Em Goiânia, já são 275 flagrantes somente este ano. Um crescimento de quase 40% no comparativo com o ano passado. Nosso WhatsApp, 985197000, Eurucena Fivoltz, espero. Você que completa 18 anos este ano. Atenção, o Brasil tem uma missão para você. O Alistamento Militar. Faça seu alistamento até 30 de junho pelo site ou presencialmente em uma junta de serviço militar da sua cidade. e inicie sua preparação para a defesa do nosso país. Compra sua missão, aliste-se. Ministério da Defesa. Brasil, União e Reconstrução. Vem aí, no Pelo 360. Sábado, 13 de abril, no Serra Dourada. Desta vez, Hugo e Guilherme recebem Maiara e Maraíza. Já que eu não sei quem sei a de verdade. Pedro Sampaio. Bota a mão de ar na parede. I.V.H. e Alexandre. Eu vou. Concorra convites no post oficial da promoção no Instagram da 99,5 FM. No Pelo 360. Tá pendurada na boca. Com promoção da Rádio dos Grandes Shows. 99,5 FM. A Fiel acredita. Pois a temporada virou. E com a sua, o Timão quer completar a galeria de taças. O Corinthians! Racing e Corinthians. Hoje, 9h15 da noite. Tem estreia do Coringão na Copa Sul-Americana. E você vê aqui, no SBT. Agronegócio. Oferecimento Bradesco. Visite o stand da Tecno Show Comigo 2024. Moinho fino. A vida só começa depois do café. De um bom café. Nós estamos de volta e agora você vai ver que os mercados chinês e também americano de carne suína estão em um momento de reestruturação e, por incrível que pareça, prejuízos. O setor suíno global enfrenta um período de desafios significativos com a China e os Estados Unidos, dois dos maiores produtores e importadores de carne suína do mundo, registrando grandes perdas. A China, que lidera tanto na produção quanto na importação dessa carne, viu a sua indústria perder, em média, mais de 30 dólares por cabeça de suíno nos últimos meses, resultando uma redução dramática do rebanho, principalmente de fêmeas, de porcas. Dados recentes do Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China, revelam que o rebanho reprodutor nacional caiu 0,6%, apenas em fevereiro, uma diminuição de 242 mil cabeças, totalizando uma redução de quase 8% desde o final de 2022. A situação sugere uma liquidação contínua, potencialmente superando a marca de 3 milhões de fêmeas perdidas. Nos Estados Unidos, o cenário também é desafiador. O abate oficial de porcas, em fevereiro, foi de 274 mil, um aumento significativo em relação ao ano anterior. Esse crescimento nos abates indica uma redução no rebanho reprodutor, com estimativas apontando para uma queda de 100 mil fêmeas até 1º de março deste ano, comparando ao trimestre anterior. E essa diminuição representa uma perda significativa para a indústria americana, que vem enfrentando uma média de perdas também de 30 dólares por cabeça, acumulando mais de 5 bilhões de dólares em prejuízo. Esse desequilíbrio aponta para a necessidade de uma reavaliação do sabor e da qualidade da carne suína, visando melhorar a sua posição no mercado e sua atratividade para os consumidores. A indústria suína busca uma revolução que eleve o sabor e o valor percebido da carne suína, similarmente ao que foi alcançado com a carne bovina por meio de sistemas de classificação baseados no marmoreio. E, diante dos desafios, a indústria suína mundial encontra-se em um momento crítico, necessitando de inovações e estratégias que garantam a sua recuperação e crescimento sustentável. E agora eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro. Márcio é economista e também é diretor da Faculdade Facmais. E nós vamos falar de economia e política. A situação do país não é nada agradável. Márcio, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Está tudo bem? Bom dia, doutorinho. Tudo bem? Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom, Márcio, nós podemos estar relativamente razoáveis, né? Mas o país está numa situação delicada, né, Márcio? Resumindo, uma quebradeira, né? Sim, os números das contas públicas fecharam negativos em fevereiro. O Banco Central acabou de finalizar. Foram quase 60 bilhões negativos. É o maior déficit da série histórica que iniciou há mais de 20 anos. Então, é um sinal ruim. E quando você olha nos últimos 12 meses, né, já está em mais de 250 bilhões esse déficit das contas públicas. E isso faz com que as possibilidades de investimento e melhoria da economia aí no curto e médio prazo, né, acabem se tornando muito difíceis. E não é só isso, não, né? Tem Petrobras, tem outras coisas aí no meio também, né? Tem, Toninho. O governo recentemente, na decisão, né, porque ele é o acionista majoritário da Petrobras, ele optou por não fazer o pagamento dos dividendos extraordinários. Então, somente aquele mínimo que a legislação determina. E isso faz com que os papéis não se tornem interessantes, principalmente para os investidores estrangeiros. Para o brasileiro também, né, investidor brasileiro não é interessante. Mas para o investidor internacional que tem outras opções, às vezes, mais rentáveis, né, isso é muito ruim. Fez com que a Petrobras, ao longo de dois dias, perdesse mais de 50 bilhões de reais em valor de mercado. E fez também com que a Bovespa, ao longo desse ano, já perdesse mais de 22 bilhões de reais com saída externa. Então, isso aí tem feito com que o resultado fique bem ruim. Para você ter uma ideia, das 47 maiores bolsas de valores do mundo, o Brasil figura em último lugar nesse momento. A Bovespa com o pior desempenho, né, perdendo inclusive para a Rússia, que está em guerra. Para você ter uma ideia, né, do problema que vem se desenhando aí para a curta e médio prazo. Ô, Márcio, a gente, particularmente eu, sou muito criticado quando a gente fala nessa situação. A turma fala, ah, mas você é contra o governo. Aqui não é nem a favor de A, de B, C ou D. O negócio é a realidade que nós estamos vivendo agora. E a realidade é uma só. A turma, vocês vão me desculpar, mas não estão sabendo controlar a economia. Não estão sabendo como é que tem que fazer com esse país para ele crescer. O Brasil está afundando. Os números estão mostrando, sai todo dia. É só você pegar agora as empresas que saíram agora nesses dois últimos anos, empresas grandes. Tem empresa aí, que eu não posso falar o nome aqui, mas perdeu, fechou mais de 180 lojas. Tem empresas que já fecharam mais de 200 lojas da mesma empresa. O que está acontecendo? Será que é nós aqui do programa? Eu acredito que não. E a situação, você conversa com empresários, a conversa é a mesma. Parece musiquinha de grilo, não muda. Está difícil, não está vendendo. Só para você ter uma ideia, o setor de máquinas e implementos agrícolas caiu agora, agora, nesse ano, mais de 30% as vendas. Onde é que nós vamos parar? As duas maiores do mundo aí já estão dando férias coletivas para a turma. Então, está uma situação delicada que, enquanto aí a picanha não chega, eu vou te contar. Nós vamos roer o osso, viu, do jeito que está indo. Então, Toninho, a ata do COPOM agora, da última reunião, ela veio já inspirando um pouco mais de atenção. O Banco Central tem ficado preocupado com o ritmo da inflação. Não está havendo uma queda, a inflação tem sido um pouco mais resistente. E, quando você faz a análise da última ata, ela coloca que a velocidade de quedas de juros pode ser reduzida ou, em algum momento, se a situação ficar um pouco mais crítica, até voltar a subir um pouco os juros. E isso pode trazer uma série de problemas, inclusive, na elevação do déficit público e com a necessidade de financiamentos maiores. Então, é algo que, nesse momento, vem inspirando preocupação. A economia como um todo, principalmente o saldo da balança comercial brasileira e o saldo cambial final, pode ficar prejudicado. A gente sabe que a nossa agricultura, esse ano, vai ter uma redução de produção. Esses números ainda não estão fechados, mas isso vai impactar no volume disponível para exportação. Então, pode ter um revés na balança comercial de piora em relação ao que vinha se batendo de recorde nos anos anteriores. É verdade. Ô, Márcio, na sua visão, você que é um economista, que conhece desse setor aí, o que está faltando? Toninho, é preciso que o governo faça uma mudança de curso no que tem feito. A gente entende que os projetos sociais são importantes, tudo, é preciso continuar fazendo, mas o governo precisa fazer uns ajustes, uma série de ajustes. A gente viu que é possível, aí na história recente, a gente viu que conseguiu melhorar essa posição, mas nos últimos meses aí vem acontecendo ao contrário. A gente percebe que nesse último trimestre o emprego piorou, o índice de desemprego começou a aumentar, então isso já começa a refletir em algumas situações e o próprio saldo de reservas internacionais, ele voltou a recuar. Ele alcançou o seu ápice em 2019, antes da pandemia, veio caindo bastante durante a pandemia, se recuperou, mas já começa a apresentar um viés desse baixo, porque saída de recursos da Bovespa, um risco de uma menor exportação, principalmente do agro, em função de uma queda de safra em maior ou menor grau, pode fazer com que isso aí se complique ao longo desse ano. Ou seja, a regra é, 2024 é um ano de muita tensão e o governo precisa repensar suas estratégias. Pois é, é um ano de muita tensão 2024, mas a bomba vai estourar em 2025, né? Sim, então, em 2025 ou anos posteriores. O que a gente sempre coloca? Em economia, a grande maioria dos resultados, eles ocorrem em médio e longo prazo. Poucos resultados, eles são sentidos no curto prazo. Então, uma ação feita agora, de forma, às vezes, impensada e não bem planejada, que vai trazer resultados, talvez, muito difíceis, prejudiciais, vai ocorrer em longo prazo. É, e sabe onde a gente começa a sentir o reflexo? Dentro de casa, na hora que você vai comprar um remédio, na hora que você vai ao supermercado, aí você começa, como disse outro dia, né? Saiu aí nesses grupos de WhatsApp, que supermercado agora virou igreja, porque você chega perto das pessoas e está assim, ô meu Deus, olha que absurdo, ô meu pai, me ajuda, olha que prestatário. Então, a gente brinca, mas o negócio é muito sério, é muito mais sério do que a gente imagina. A situação realmente está ficando cada dia pior. Infelizmente, precisa mudar o curso, o rumo dessa nossa economia, senão, dentro de um futuro muito próximo, nós vamos ter problemas sérios. Acho que é isso, né, Márcio? Sim, Toninho, às vezes as pessoas se sentem um pouco confortáveis, porque nesse momento, aparentemente, está tudo bem. Aparentemente. Isso, aparentemente está bem, mas os desdobramentos aí podem ser muito negativos e preocupantes. Eu concordo com você. Márcio, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado mesmo, e eu espero ter mais vezes aqui. Obrigado, Márcio. Sempre à disposição. E o programa de hoje acabou. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Você é o único que pode fazer a diferença onde quer que o seu sonho esteja. Vai buscá-lo. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe, e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A melhor maneira de se informar sobre os acontecimentos do dia. Hoje, às 7h20 da noite, no Jornal Serra Dourada. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.